Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, muito prazer, eu sou a Simone, pra quem não me conhece. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu consigo fazer num dia. Hoje é segunda-feira, 29 de março, e são 8 horas da manhã. Eu vou começar agora, já tomei meu cafezinho, vou também ajudar minha filha a fazer a tarefinha dela, da escola, e vou crochetar um pouco. E no final do dia vejo o que eu consigo fazer, tá? E gente, ontem, domingo, eu fiz essa base aqui, ó. Olha, eu faço ela aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete motivos aqui na parte reta, e eu inicio ela com 45 correntinhas. Ela é a mesma daquele tapete prático chique. E eu fiz com esse sobrinho aqui, ó. Eu vou ver se aqui dá pra fazer mais outra, né, que vai ficar o pazinho. Porque eu não tenho muito pazinho de tapete, eu vou começar a fazer. Aí, aqui também, gente, ontem eu fiz aqui essas três bases, ó. Olha que lindo. Será que vocês conseguem adivinhar o que que é? Eu não vou falar, viu? No final do vídeo eu trago prontinho pra vocês verem. Tá? Então, vamos lá, crochetar. Transcrição e Legendas por Quintal I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês o que eu consegui fazer Na parte da manhã, gente Eu fiz essa base aqui do tapete Aí o barbante, gente Eu vi que ia dar E fiz também aqui Uma base do tapete tampa de vaso Aí eu vou decidir que eu vou fazer um joguinho de banheiro Aí, ó Já tinha uma pronta E eu fiz mais outro E mais a tampinha no vaso E sobrou esse restinho aqui Aí, gente, pela parte da manhã também Eu fiz essas borboletinhas Olha que lindo Olha, gente, que amor Tá um pouquinho escuro, gente Porque eu já terminei um pouco tarde, gente Já tá quase dando sete horas da noite É porque eu demorei muito na colagem Desses apliques aqui, ó Isso aqui, gente Eu comprei um metro dessas pérolazinhas aqui no armarinho Aí comprei um pacotinho de florzinha E esses negocinho aqui, gente Como lá não tinha antena Eu improvisei Deixa eu pegar aqui Eu tô com isso aqui, ó Esses aro aqui disponível Sutiã Eu comprei pra mim tentar fazer sutiã E olha o tanto que eu comprei Parece que tava louca, né? Aí tá servindo agora Ai, Deus Aí eu colei, gente Eu colei com esta cola Que eu comprei no armarinho Caríssimo R$15,90 Olha Ela não tem a secagem assim rápida Demorei Porque ela demora um pouquinho pra secar E aí, o que vocês acharam das minhas borboletinhas? Gente, eu só vou falar onde eu peguei O passo a passo Quando eu vim mostrar meu kitzinho, tá? Que eu tenho outra peça ali pra mostrar junto Mas não vai ser hoje, não Vai ser em outro vídeo Aí, gente Na parte da tarde Eu fiz essa lindeza aqui Olha Que lindo, gente Olha Apaixonada nessa peça Vestidinho Porta-pano de prato Amei, gente Eu usei essas cores aqui, gente Olha Esse é fio 6 É o verde musgo Quando eu comprei esse verde musgo Eu comprei como se ele fosse 8 Deixa eu abrir aqui E eu ia fazer um Um joguinho de banheiro degradê Aí, deixa eu tirar aqui Tô só com uma mão Tá ruim Aqui, ó Ele era pra ser fio 8 Veio Erro de fábrica Aí, quando eu abri Era 6 Aí, eu resolvi não usar Usar em outra coisa Aí, esse aqui, gente Ele é da Eurohome Esse verde musgo E esse aqui é da Fial Comprei ele É rosa bebê É fio número 6 também E usei a agulha número 3, tá E aí, gente Eu vou em outro vídeo Falar de onde eu peguei O passo a passo Dessa peça aqui, tá Porque tem outra pecinha ali Que eu fiz Eu quero Quero mostrar pra vocês O kitzinho, tá Então, é isso, gente O que eu produzi hoje E aí, o que vocês acharam Se você gostou, gente Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa o seu like Se você não é inscrito Se inscreva Pra estar ajudando o canal E se puder Compartilhe Gente, não esqueça De ativar o sininho Das notificações As opções todas Pra não ficar de fora De todos os vídeos, tá E muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau